Você sabe como colocar um script, programa ou a sua aplicação para inicializar logo quando você liga a sua Raspberry Pi? Não? Então vem comigo que hoje a gente vai escrever um serviço para o SystemD e ele vai ser inicializado durante o boot do nosso Raspberry Pi. Vem comigo! Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje nós estamos com uma Raspberry Pi na nossa bancada e vamos escrever aí um script e colocar ele num serviço para ser inicializado durante o boot do nosso Raspian. Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente vai utilizar para fazer isso? Nós vamos utilizar o sistema de inicialização que é utilizado no Raspian, o SystemD. O SystemD é uma suite de programas e utilitários, certo? Que foi inicialmente desenvolvido por dois engenheiros da Red Hat, certo? E hoje em dia o SystemD é mantido pela comunidade, certo? Essa suite de programas. Ela é utilizada em várias distribuições Linux, certo? E eu acho que você, se você já utilizou Linux aí alguma vez, você já deve se ter deparado com uma tela do SystemD, que é essa tela aqui, olha só. Eu estou acessando aqui o Raspberry Pi pela porta serial, certo? E fiz o boot dela aqui, olha só, estou na tela de login. E o que a gente pode ver aqui? Um monte de ok verde, tá vendo? Um monte de ok verde e algumas mensagens aqui. Essa tela aqui é o SystemD que nos forneceu. O que que quer dizer? Cada ok verde desse aqui quer dizer que um serviço foi inicializado corretamente. Então, o SystemD, ele é o serviço, né? O primeiro programa que inicializa quando o kernel passa a carregar o user space, certo? Da nossa distribuição Linux. E aí, nós temos um monte de arquivos que nós chamamos de unit files, certo? Esses unit files dizem para o SystemD o que que deve ser inicializado, de que maneira deve ser inicializado, certo? Que dependências ele precisa para ser inicializado. Então, cada ok verde desse aqui quer dizer que um serviço, né? Ou um programa foi inicializado corretamente. Bom, e aí o que que a gente precisa fazer para colocar um script para inicializar durante o boot com o SystemD? Escrever um unit file, que é o que a gente vai fazer hoje. Vem comigo aqui, eu vou fazer o login aqui no meu Raspian. Tô aqui na minha pasta home, certo? E aqui eu já escrevi dois Bash Scripts, certo? Um Bash Script aqui é para fazer o Blink. É bem simples aqui. Olha lá. Tá piscando lá, ó. Ele tá piscando na porta 24. O GPIO 24 da nossa Raspberry Pi. Olha só. Vamos dar uma olhada nele aqui. Bem tranquilo. Primeiro eu faço o Export do meu pino 24. Depois eu configuro ele para Output. E faço um loop infinito aqui. Escrevendo um em zero a cada dormida aqui, né? Olha só. Ou seja, ele vai ficar piscando aqui eternamente. Olha lá. Se eu rodar ele aqui. Ele fica piscando. Esse aqui vai ser o script que a gente vai colocar para ser inicializado durante o boot, tá? O que a gente precisa fazer agora? Escrever o unit file. Vamos lá. Vou escrever aqui no terminal mesmo. Eu vou criar um blink.service. Esse cara aqui que vai ser utilizado pelo systemd para inicializar o nosso script de blink. Para falar para o systemd como é que ele vai inicializar, né? Eu preciso escrever primeiro uma descrição desse unit file. Então eu vou criar uma seção aqui. Unit. Certo? Dentro do meu unit file. E vou colocar uma description. E isso aqui é o texto que eu colocar aqui que vai ser printado lá quando der o ok verde. Quando o nosso serviço subir e der o ok verde, ele vai aparecer essa mensagem lá. Então eu vou escrever aqui, ó. Vamos piscar let's. Pronto. Beleza. Meu unit file tem uma descrição. Agora eu preciso de um outro bloco de serviço. O que é isso aqui? Isso aqui vai descrever para o systemd como é que eu vou inicializar o meu serviço. Então eu tenho que dizer para ele que tipo de serviço que é. É um tipo simples, certo? E isso aqui é importante. O exec start. O exec start que vai dizer que arquivo, que programa que vai ser inicializado, certo? Quando eu fizer o boot, quando eu ligar o meu Raspin, qual vai ser o programa que vai ser inicializado nesse serviço? Ah, vai ser o home. Primeiro eu tenho que colocar o diretório onde ele está, certo? Ele está no home.py e é o nosso blink.sh. Beleza. Outra coisa legal do systemd, que quando a gente liga o Raspin, ele vai fazer o exec start desse serviço. E também eu posso dizer para ele, olha só, o exec stop. Eu vou rodar o meu script quando eu inicializar o Raspin e posso também rodar um outro script para quando eu for desligar o meu Raspin. Então, eu vou colocar aqui também, olha só, um outro script que está lá no meu home.py, que é o blink.shutdown.sh. Depois eu vou mostrar ele aí para vocês, tá? Eu vou fazer o meu LED piscar quando eu inicializar o meu Raspin, certo? E eu vou fazer depois, quando eu desligar o meu Raspin, ele vai piscar cinco vezes rápido, bem mais rápido do que ele estava piscando e desligar, né? Livrar o meu GPIO24, deixar ele livre de novo para o Kermel, tá certo? Beleza. No meu bloco de serviço é isso. Eu falo que tipo de serviço que ele é, ele vai ser um serviço simples. Falo para ele qual vai ser o arquivo, o programa que ele vai inicializar quando ligar o Raspin. E também vou dizer para ele no exec stop que script, que programa que ele vai executar quando ele desligar o nosso Raspin. Isso aqui é muito bacana, porque imagina aí na sua aplicação IoT que você tenha que fazer um update, alguma coisa que tenha que desligar o seu Raspin. Ou então você tem aí um hardware que precisa ser desligado de uma forma correta e você tem que fazer isso na sua aplicação. Você pode fazer tudo isso via unit file do teu serviço do SystemD. Isso é muito bacana. O que mais que eu tenho que falar aqui para o unit file no SystemD? Eu tenho um outro bloco, né? Que se chama install. Aqui eu vou ter essa variável aqui, wanted by. O que isso aqui quer dizer? Ele vai falar para o SystemD qual vai ser, em que ordem que eu vou inicializar o meu serviço, tá certo? E aí a gente tem um default aqui. O SystemD tem um default que se chama multi-user.target. É esse aqui. Certo? O que que quer dizer esse aqui? Esse aqui é o padrão. Então, quando ele chega nesse multi-user.target, quer dizer que eu já inicializei todas as dependências, né? O SystemD já passou por todas as dependências que eram necessárias, básicas, para o meu sistema operacional estar funcionando direitinho. E agora eu posso inicializar aplicações de usuário. Então, eu vou utilizar o wanted by multi-user.target, que é o padrão. É a aplicação minha, né? Então, quer dizer que todas as dependências aí já foram inicializadas e eu posso inicializar as minhas aplicações de usuário. Beleza, vou salvar esse cara aqui. Nosso unit file de descrição do serviço está pronta. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui, eu fiquei de mostrar para vocês também o blink-shootdown, né? Vai ser o nosso script de encerramento quando desligar o nosso serviço. Ele é bem parecido com o blink, né? Só que o que que ele vai fazer? Ele está dentro de um for, ele vai piscar 5 vezes bem rápido, ó. O slip está a 0.09 segundos, né? Então, ele vai piscar o nosso GT-RU24, que está no LED, né? Ele vai piscar 5 vezes bem rápido e vai desconfigurar, vamos dizer assim, o PIDU24. Vamos executar ele aqui também. Vamos ver aqui, shootdown. Olha lá, fica de olho aqui. Ó, piscou 5 vezes bem rápido e desligou o nosso LED. Beleza. Beleza, então, agora eu já tenho tudo aqui. Tenho o meu script que vai ser executado quando inicializar o meu serviço. Tenho o script que vai ser executado quando encerrar o meu serviço. E tenho a descrição do serviço, o nosso blink.service. Agora, eu tenho que colocar esse serviço numa pasta onde estão todos os serviços do systemd. Vamos copiar ele aqui, né? Blink.service. Para a pasta lib. Systemd. Systemd. É nessa pasta aí, lib. Systemd. Systemd. Que estão todos os unit files, tá? Olha lá, se a gente der um ls nela aqui, olha. Ela vai listar. Lib. Systemd. Systemd. Olha lá. Dentro dessa pasta estão todos os unit files, né? Estão todas as descrições de serviços que vão ser inicializados durante o boot com o systemd. E agora, lá também está o nosso blink.service. Só que, só copiar o arquivo para lá, não vai fazer inicializar o nosso serviço. A gente tem que dizer para o systemd que tem um novo serviço lá. E aí, a gente vai usar o utilitário systemctl, certo? Aí, eu vou passar para ele enabler e o nome do nosso serviço, que é o blink. Lembra que o nosso arquivo chama blink.service? Eu não preciso colocar blink.service. Só de colocar o primeiro nome, ele já vai saber que é o blink.service que ele tem que inicializar. Vamos lá? Vou dar um enter aqui. Pronto lá. Ele criou um simlink aí para o nosso blink.service. E o nosso serviço está habilitado. O que a gente vai fazer agora? Vamos reiniciar o nosso Raspbian para ver se o nosso serviço vai subir. Ó, o nosso serviço já subiu, porque o blink lá, o nosso script de blink já está funcionando. O nosso LED na porta 24 já está piscando, olha lá. E se a gente for ver aqui na tela do systemd, nos serviços que subiram com o systemd, a gente vai ver aqui um ok verde, started, vamos piscar LEDs, que é a descrição que a gente colocou lá no nosso unit file. Então, o nosso serviço está funcionando direitinho e inicializou durante o boot do nosso Raspbian. Agora, o que a gente vai testar? Vou fazer o login aqui. Agora a gente vai testar se ele vai executar o nosso serviço, o nosso script de shootdown, de encerramento. Lembra? Ele vai ter que pescar cinco vezes mais rápido e desligar o nosso LED. Para testar isso aqui, eu vou mandar o nosso Raspbian desligar. Ó, já piscou cinco vezes, encerrou o nosso Raspbian. E se a gente for ver aqui na tela do systemd de encerramento, vai ter um ok verde com vamos piscar LEDs também. Cadê você? Tá aqui. Ok verde, stopped, ou seja, parou ou vamos piscar LEDs. Beleza, então pessoal, escrevemos o nosso serviço, colocamos o nosso serviço para ser inicializado com o systemd. Agora, outra coisa bacana que o utilitário do systemd nos dá é um status sobre o nosso serviço. Eu reinicializei aqui a nossa Raspbian, tá? Ele já está rodando o nosso serviço. E aí eu posso vir aqui e dar um, peraí, sudo systemctl status e passar o nome do nosso serviço. E aí ele vai dar uma descrição de status sobre o nosso serviço. Olha lá, o nosso Blink Service carregou e tal e está rodando bonitinho. Tá tudo ok com o nosso serviço. Agora, vamos supor que a gente escreveu o nosso serviço errado. Aconteceu alguma coisa ou então ele não está se comportando como a gente achava que ele deveria comportar. Olha só, eu vou escrever aqui no nosso serviço, no nosso unit file, eu vou escrever ele errado aqui. Eu vou inicializar ele aqui no exec start, no bloco de serviço, eu vou colocar o nome errado do nosso script. Vou colocar Blink, esse arquivo não existe. Vou salvar ele aqui e vou copiar ele lá para a pasta de serviço do systemdip. Vamos lá. Beleza. Vou colocar ele de novo para ser habilitado, né? Essa mudança. Pronto. E vou reinicializar ele para ver o que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa errada, né? Porque o nosso arquivo de script está com o nome errado, ele não vai achar esse arquivo. Vamos lá. Pronto, olha. O nosso Raspin foi reinicializado, né? E olha só, o nosso serviço não está rodando. O nosso Blink não está rodando. E se a gente for ver aqui nos OKs verdes, né? Cadê o vamos piscar LEDs? Está aqui, ó. Ele deu um OK verde. Ele falou que inicializou o nosso serviço. Mas ele não está piscando. Alguma coisa de errado aconteceu. E aí a gente pode utilizar lá aquele utilitário. Vamos lá. System. CTL. Status. Blink. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Ele está dizendo para nós que o nosso serviço falhou. Aconteceu alguma coisa errada. Né? Olha lá. CodeGitStatus203Exec. Está com o nome errado lá. O Blink. Né? Esse arquivo não existe. Ele tentou executar esse arquivo. Ele não existe. E falhou o nosso serviço. Então, com esse utilitário a gente consegue ver até os logs aqui do System.D. Tentando habilitar o nosso serviço e não conseguindo. E a gente pode aí resolver problemas com o nosso serviço. Beleza. O que mais a gente pode fazer com o utilitário o System.Control? A gente habilita o nosso serviço, né? A gente verifica o status. E a gente pode fazer mais duas coisas com ele. A gente pode testar System. CTL. A gente pode parar ele. Fazer o stop. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o exec stop do nosso serviço que a gente descreveu lá no nosso unit file. Vamos ver se ele vai fazer isso. Passa o nome do serviço, né? Sudol System.Control. Stop. O nosso serviço. Blink. Ele vai piscar cinco vezes e vai parar. Será? Olha lá. Funcionando. Belezinha. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso... Passar o start para ele. Ou seja... Ele vai executar lá o exec start do nosso serviço. E vai começar a piscar. Vamos ver? Olha lá. Certinho. Tudo funcionando. O que mais a gente pode fazer? A gente pode também fazer o restart. Olha lá. Ele vai desligar e ligar novamente. Ou seja, ele executou o exec shutdown e o exec stop e o exec start novamente, né? Então, com esse utilitário aqui, a gente tem todas essas possibilidades, né? A gente já viu também o status. Agora ele está rodando bonitinho. Ele vai falar aí que está tudo certo. Bom, pessoal. É isso. Escrevemos o nosso unit file. Colocamos ele lá na pasta de serviços do SystemD. Habilitamos ele. Verificamos o status. Inicializamos. Reinicializamos. E o nosso serviço inicializa durante o boot do nosso Rasp. Certo? Vou deixar aí o link na descrição do GitHub com os scripts que a gente utilizou, né? Os Bash scripts que a gente utilizou para fazer o Blink. E também vai ter lá o unit file do nosso serviço que a gente escreveu hoje aqui. Esse é o exemplo mais simples de serviço do SystemD, certo? Eu recomendo você estudar o SystemD mais a fundo. Tem vários outros tipos de serviços, outras formas de comportamento e dependências que você pode colocar no seu unit file para inicializar o seu serviço. Gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Clica aí no curtir. Não curtiu? Deixa o seu dislike também. E comenta aí embaixo o que você não gostou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, tá bom? Muito obrigado pelo seu view e até a próxima. Tchau.